Mais uma partida entre Matheus e Antônio, Antônio e Matheus Outra, Antônio, né? Além de responder por pedofilia, o médico terá que pagar a mafiança do valor de 10 mil reais No Ceará, quatro pessoas foram presas, três em Fortaleza e um em Juazeiro do Norte Os trabalhos deram apoio de equipes da Perícia Forense do Estado Em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, a polícia tem um celular e computadores que vão passar por análise Os investigadores querem saber se houve arrazinamento e distribuição Cinco anos, não foram localizados Um ano de atrapalho material Uma mulher sem material Estava em uma área de melhor Estava em uma área de melhor Possivelmente, oito anos de atrapalho material A operação também aconteceu na Bahia Onde fez, fez, foi o fez Essa é a oitava fase da operação Lúcia Infância Que começou em 2017 E já acumula cerca de 790 prisões A pena pra quem armazena, compartilha ou produz conteúdo de pornografia infantil Varia de um a oito anos de prisão A operação foi a tentadura da Embaixada dos Estados Unidos da República O presidente da Argentina O presidente da Argentina O Ricardo Fernandes O governo é gay O meu direito O contribuoeta O último coletivoto O primeiro lose L CASA Pedro Sánchez Em Buenos Aires A tentativa de dar Dinamar a no Pablo OSU Liberando três Durante uma bandidinha Os brasileiros saíam da selva O brasileiro saiu da alça Mas os argentinos chegaram de raspo Tudo silver Da Europa O discurso foi bastante criticado Mas tarde O senhorista Lopes Diz que não era aSI Canal Sinuquim do Recanto Matheus E Antônio Antônio e Matheus Direto do Bar do Pé de Manga Canal Sinuquim do Recanto Patrocínio Capas Tabosa e Bar do Pé de Manga Oi Manuca Oi Ana Aparecendo não Boi Ana com um baiano Não é tudo o que eu falo na nação do Não A cara veio Tempo As caras ficam Eu não gosto de baiano 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 O pai dela é baiano O pai dela é baiano O pai dela é cunhante Mas tu não gosta Eu não gosto Gosta Gosta A praça da coisa Mas é foda Aí Matheus É É negra É o seu Antônio agora Agora é negra Vai ser a negra Oi Matheus O seu Antônio não vai Parando Sem bola É